Senhoras e senhores, voltamos com a dose do História. Eu e a Caixa da abominação estamos aqui, né Caixa? Estamos aí, meus irmãos. Chama o convidado. O convidado é um enfermeiro. Enfermeiro sincero, senhoras e senhores. Sim. Fala pra ele falar mais baixo. Pra que, senhoras e senhores? Calma, calma, calma. Você tá reclamando de você nos comentários. É pra eu aguentar pau e grito num filho de rapariga desse. Ele estudou, meu amigo. Que lindo. Vamos ver se ele estudou mesmo. Eu quero ver se ele é sabido. Eu quero ver se ele é sabido. Qualquer pergunta. Qualquer mundo pra ele. Primeiro sincero é esse cava que tá estourado no Brasil, todo mundo fazendo show. Você tá, porra, do ciclista da grande viagem. Médio, médio, médio. Não, tá fazendo show pra caralho. Não, também, também. Grave meu Deus. Se ele tá regando é porque ele é guinho. Não é nadinha, não. Não é nadinha, não. Ó, não come nem que você só falar com o Gabriel. Desculpa. Ele tá fazendo show no Brasil inteiro. Quanto tempo de enfermagem você tem, mano? Já trabalhando de enfermagem. Agora esse ano, três anos. Três anos de enfermagem. Formal, formal. Fazendo humor. Fazendo humor faz 2019, 20, 21, 23, 4 anos. Ele é ruim de conta. É, não é que a enfermagem é mais humana. Ele é estudado, ele é estudado. Ele é estudado. Ele é estudado. Sim, termina. Fecha aí. Escuta aí. Pode fazer se quiser fechar a caixa. Não. Eu não gostei muito dele. Fecha a caixa. Pelo amor de Deus. Desculpa, não. Foi nada, querido. Foi nada pessoal. Acabou de chegar. Eu tenho isso, velho. Às vezes eu não tô ligado. Cinco segundos não gostou de mim. Escuta, mas... Cara, que tipo de enfermeira que você era? Tem enfermeira que trabalhava em UPA, esse negócio, ou em particular? Ah, vou tomar uma pique, ó. O enfermeira escolheu pra tomar Jack Honey, né? Jack Honey. O que tu quer, velho? Mel, mel. Traduzi aí pro nosso... Bebe, misé. Bebe. Bebe, bebe. Bebe tudo. Bebe. Bebe! Dá uma bicadinha pra ele aí. Hummm. Delícia. Escolhi bem. Como é o nome? Jack Honey. Eita. É o nome bonito. Ah! Fez as pazes comigo? Escolher a bebida boa. É. Eu que escolhi. Fez as pazes. Fez as pazes. Você gosta de mim agora? Fez as pazes ao mesmo da cabeça. Tá bom. Pode fazer merda aí. Pode fazer cirurgia errada. Ai! Agora fumo. Você tava falando do que mesmo, mas tava falando... Ele não celebra mais não. Fez elepíboa. Ah, eu comecei na emergência. Na loucura mesmo, de soco na boca e coisa lá. Olha que enfermeira pra mãe. Isso é bom, hein? Mas era isso no Google lá. Não, teve uma vez... Meu primeiro plantão, homem. Primeiro plantão é numa... A mãe arrancou o dente da filha no soco. Juro por Deus. Ok. Como assim? Ela foi pra uma sopa porque ela arrancou o dente ou ela arrancou o dente do hospital? Não. A mãe tava ruim e daí a filha entrou com ela ali. Na época da pandemia não podia ir duas pessoas. Entrou uma das filhas. A outra falou, ah, eu quero pegar o celular que tá com a minha filha. Falei, cara, não tem como que não podia entrar por causa da pandemia. Que desgraça. Aí as filhas começaram a brigar no meio da recepção da UPA. E daí veio a mãe lá de dentro. Você tá trabalhando onde, rapaz? Você tá trabalhando em UPA, rapaz? Região Metropolitana de Curitiba. Que lugar de Curitiba? Campo Magro. Ah, pois! Fecha a caixa! Opa! Se controle. Se controle. Se controle. Uau, uau. Pra arrancar um dente. Ó, arrancar um dente e uma pomada é o menor dos seus problemas. É. Não. Porque ela é tiro, facada... E bomba. E bomba. É loucura uma vez uma vez. E aí? Arrancou o dente e dá... E aí? Não, aí ficou o dente. Voou o dente no meu jaleco. Campo Larga aí. Campo Larga é uma região metropolitana sofrida. Não, não, não. É boa. É boa. É boa. Um beijo no Flamengo. É isso? É mentira! Aí a mãe... Toda hora que a BR, ela entrava da merda! Você não tem mão! Ele não tem mão, né? Não tem mão. Cuidado. Sua cabeça. Aí veio a mãe de dentro e dá o na boca da outra querendo proteger a outra filha. Só que aí ela mesma deu o soco na boca da mesma filha. Voou no meu jaleco. Aí eu falei, vamos se atracar lá fora. Aí elas se atracaram... Não, é verdade. Elas se atracaram lá fora e eu falei, não, briguem aí. Aí a hora que vocês terminarem o fight de vocês, aí eu venho acudir. Aí elas terminaram a briga lá, depois formularam... Licença. Eu peguei só um golinho de coquetel. Você gostou, né, homem? Ok. Obrigado. E daí ganhei dinheiro, né, cara, nessa briga. Cheguei na sala... Ganhar esse dinheiro aonde? Não, coloquei o dente embaixo do travesseiro. No outro dia, 30 reais. Aí, ouviu? Muito tapetinho. Sai cá, tá no dente do povo aí. Fecha a caixa, por favor. Eu vou refletir. Você... Não, deixa assim. É que ele só vai falar quando eu fizer assim. Você só vai pedir falar quando eu abrir. Eu queria lhe pedir uma coisa depois de tudo que aconteceu aqui. Se você não quiser abrir mais pra mim, tá tudo numa boa, cara. Você já trabalhou em UTI? Não, tem não. Eu fiz plantão já na UTI. Sim. Mas aquela barulhada de equipamento é meio foda. Que equipamento tem na UTI, mano? Hã? Que equipamento que tem, não? TIP! 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 O dia inteiro? Imagina isso aqui o dia inteiro. Uau, uau, uau. Faz cinco minutos isso aí. Faz cinco minutos. TIP! 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 O editor vai colocar cinco minutos isso aqui. Isso é quando você... Isso é um controlador que você tá vivo. Tá morto. Eu vi a mamãe assim lá, sabia? A mamãe... Uau, uau. Já morreu alguém com a mão? Já, já, já. Naturalmente. Ele é bifo. Ele bebe cachaça aí, ó. Ele bate as pessoas. Meu Deus. Como foi? Na... Ele bebeu aí, não cuidou, não foi. TIP! 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 Já saímos da UTI, homem. Já fui pro leite. Como é que ficou? A primeira pessoa... A primeira pessoa que morreu na tua mão. Você tá fazendo a UTI? Eu tava na emergência. Na pandemia, exatamente. Eu trabalhei, na verdade, na pandemia. Aí, você tá rindo da pandemia, homem. Mata um porra. Deixa eu... Vou parar. Descontrola um pouco. Desculpa, porra. É porque a minha... Deixa eu falar uma coisa pra você aqui na mão. Cara, esse cara tá de zero. Uau, uau. Escuta aí. Volta aqui, volta. E aí, a primeira pessoa foi na pandemia? Foi, foi na emergência. Minha mãe falou que ia morrer na pandemia, porque os cabas não sabiam entubar, sabia? Caralho. E ela morreu bem. Caralho. E ele deu a notícia de boa. Não, ela morreu na pandemia e... Maravilhoso. Para co-coaching de falecimentos. Uau, uau! A gente tá rindo... E aí, tubou alguém? Não, a gente auxilia. A gente da enfermagem auxilia... A entubar a pessoa. A entubar a pessoa. A minha mãe falou pra vocês... Cala a boca! Tua mãe já morreu! Mas a minha mãe falou que eles não sabiam! Você se acalma! Malandrinho, você matou a mamãe? Onde que ela... Eu queria beber mais um pouquinho. Depois a gente conversa. Não, dê pra ele. Tu vai se interromper? Que cidade que ela tava? Oxente, minha irmã! Esse bicho aqui é... Sim, agora eu tô entendendo. Esse bicho é enfermeiro. Sim. Agora? 70 minutos de entrevista? Como é que faz pra auxiliar a enfermagem? Ele não sabe não. Ele sabe. Apoidei, filho de rapariga! Eu vou falar, vou falar. Fecha a caixa que eu vou escutar com a caixa fechada. Tô pra escutar. Não incomoda. Na verdade, a gente auxilia pegando os materiais, né? Tem o laringoscópio, que é aquele... Como é que é o nome? Laringoscópio. Caralho. Que tem uma lanterninha... Parece um difícil de criança do Nordeste. É! Laringoscópio. Laringoscópio é a Silva! Laringo... Desça daí! Você vai contar o que você fez com a mamãe! Não era no... Era em Campo Magro? Vá, me conta os segredos da medicina! E aí? Esse aí é o Guesanato. Guesanato! Da mamãe falou! Pode tomar, meu amigo! Gosta aí! Não tô filho de rapariga! Quer mais? Eu quero! Ele não quer não! Eu quero! A caixa quer! A caixa gosta! E aí? É... 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 Sabia que isso é... Licença! Isso é negligência! É negligência! Viu que palavra difícil eu tô conseguindo falar? Mesmo depois de beber um bocado de cachaça? Uau, uau! Negligência! Fala negligência! Fala negligência! Ele não consegue! Ele não consegue! Ele não consegue! Ele não consegue! Não dá! Não dá! Conta, meu amigo! E aí? O primeiro paciente morreu na sua mão? Como é que aconteceu? Era na emergência, na pandemia. Na verdade, não tinha o que fazer com o paciente. A gente, naquela época, tentava mandar para o hospital. Não tinha vaga. Que desgraça! Ele só auxilia na entubagem... Esse miséria! Uau! E daí a gente não tinha o que fazer com o paciente. Não tinha o hospital para mandar. Você não sabia! Você não sabia! Para! Como eu queria ter controle emocional, a minha vida tem um controle emocional. Aí não tinha para onde a gente mandar os pacientes. Empurrava o cano e afogava o cabo e o cabo morria! Olha! Porque se eu não fosse... É maravilhoso! É sério, meu! Deixa o cabo contar, meu! Eu não preciso! Você não tem mão! Desculpa, velho! Mas eu... Depois eu quero que todo mundo entenda. Não é maldade! A mamãe foi-se embora mesmo na pandemia! Já sabe! Deus até em um lugar! E o cara também tem uma historinha mole! Tu tá comendo, velho! Que cidade que era? Que região que era? Eu não quero participar disso! Da mamãe! Mamãe morava na melhor capital do país! Diga lá! Qual que foi? Curitiba? Não, era que eu... Fecha a caixa! É o campo magro! Não, foi na minha mão! Hã? É... A região que eu fui embora era a região que já morreu! Morreu! Vocês mataram a mamãe! Vocês mataram a mamãe! Deixa o cabo contar a porra do cabo! Vamos parar! Vamos passar com aquilo! Nós dois! Caralho! Porra! Tem a porra do entrevistado! O cabo não consegue contar o caralho de uma história, meu irmão! A parada é o seguinte! Você me chamou aqui! Você me chamou pra receber! Você pediu pra vir! O programa é meu! Você... Você é só... Mas você também me prometeu umas cervejas, umas cotinhas! Eu gostei, deu certo! Eu, na verdade, tô gostando de tudo isso! Agora você falou o quê? Parada! Você fica ali! Eu peço desculpa, enfermeiro! Desculpa, eu peço desculpa! Pará, pará, pará! Vamos conversar! Vamos conversar, mas não posso... Será? Peraí, eu quero ir com meu pai! Eu quero ir com meu pai! Vem aqui, vem aqui! Comigo! Você já passou com a enfermagem? Mas a mamãe passou! Mas a mamãe passou! Você já foi internado, para? Mas eu fui com a mamãe! Já foi! Ah, vocês dois é acidente? Mas a mamãe seu fria! Eu quero falar... Será? Não, vai lá! Deixa o cabo... Deixa ele contar um caso que o cabo morreu, pelo amor de Deus! Eu não sei! 70 minutos, Manuco! Mas vinha sério, ele já matou 45 pessoas na pandemia aqui! Fez a caixa! Assassino, safado! Aí... Aí não tinham de mandar os pacientes, na verdade... E não tinha o que fazer! Você via ali o paciente definhando na sua frente! Aí, cara, a gente fazia... A mamãe foi assim! A mamãe foi assim! Não tem pra falar sério! É, maravilhoso! Minha mãe definhou! Definhou o que aconteceu com a mamãe! Mas... Ela sofreu na dia, não! Ela sofreu na dia! É verdade, a mãe dele morreu mesmo na pandemia! Um minuto de silêncio! Um minutinho! E aí, cara! Vamos mudar de assunto! Tem um minuto já? Tudo bem, tudo bem! A mamãe já tinha me alertado! A mamãe tinha falado de parar! Ela falava! Ela falou de você, velho! Eu podia beber um gole! A mamãe falou dele! Você viu? Um dia, a mamãe chegou pra mim e falou assim! Dois horas da tarde, do nada! Parar, meu filho! Venha cá! Falei, oi mamãe! Ela falou, para! Eu vou morrer! Parar! Ela tava falando de você, seu piloto! Ah, não! Parar, parar! Para a gente parar! Eu falei, mamãe, o que vai acontecer? Ela falou, vou morrer na pandemia! Tudo que o enfermeiro safado contou! Muito bom! A mamãe falou, eles não sabem entubar! O enfermeiro falou o quê? Vou me entubar! Ele não sabia esse fila da puta! A mamãe falou, eu vou morrer! Porque eles não sabem entubar! Eu falei, dobagem, mamãe! E o enfermeiro estava lá! A verdade... Você não tem mão! Tá, vamos mudar... Vamos mudar o assunto mais leve! Desculpa! Vamos mudar o assunto mais leve! Vamos mudar o assunto mais leve! Você vai ficar pensando na sua mãe? Vamos pegar o assunto mais leve agora! Ele matou minha mãe! Eu quero isso aqui! Você encorre! Foi ele que matou a minha mãe! Vamos falar sobre paternidade! Vamos com doença venérbica! Teu pai tá vivo? Doença venérbica! Ela tá vivo! Meu pai morreu! Meu pai morreu! Meu pai morreu! 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 Morreu também! Sério? Vamos falar sobre o... Tem que parar! Vamos falar sobre o... Abre a caixa! Doença venérbica! Doença venérbica! Doença venérbica! Eu vou falar uma coisa! De verdade... Sacrão! Vamos falar! Tira pai e mãe! Tira pai e mãe! Tira pai e mãe! Eu vou me contar! Eu não vou falar mais nada! A perca foi minha! Vocês não querem participar da perca! Tem um Jack de mel aí? Fecha a caixa! Eu vou sofrer, filho! Uau, uau! Aí, maninho! Um Jack de mel! Uuui! Deu ruim aqui, ó... Você matou a minha mãe! Parabéns! Desculpa! Fecha! Tá bom! Vou ser assim, mas não vou mudar de assunto! A entrevista é o seguinte! Me desculpa! Tua mãe já morreu! É, morreu! Mas quem matou faz doidinha aqui! Mas... Já comeram a véia! Os verme já comeram! Não! Já comeram! Tá bom! Fecha! Foi! Doença venérbica! Pau pingando é o quê? É gonorrea! Já teve! Já teve! Já teve que já sabe! Esse aí é... É pingando é... Esse aí não! Esse cabelo nem conhece até dizendo que eu sou assim! Fecha a caixa! Você não tem mão! Qual que é o... Qual que é o tratamento de gonorrea? Bezatacil! Três meses de bezatacil! Ah, cara! Pagou no ré? Não, não, não! Tem um tratamento de gonorrea, mas agora eu não lembro de cabeça! Não é uma oxilina? Isso é um enfermeiro rindo franco! Hã? Não é trataciclina? Mas a caixa teve! A caixa teve! A caixa teve! Cinecilina, uma vez por semana... Esse menino é o enfermeiro franco! Eu quero que ele conte como é que ele pegou gonorrea! Conte, caixa! Eu peguei a câmera! E foi eu que te atendi que nem teu pai e tua mãe? Isso! Como é que você pegou gonorrea por mim? É, agora você tá vivo! Teu pai e tua mãe, não! Não! Você pegou gonorrea fazendo o quê? Você tava comendo a pundinha de quem? Conte! Eu já sei a história! Ele matou o papai e a mamãe! Não, não, não! Mas te salvei da gonorrea! Conte! Não, não! Conte! Eu... Eu vivi e saí do pau que engano! Você viveu enfermeiro? Não... Você nunca viu ninguém assim? Eu vivi e vivi! E o tratamento foi? Como me diga? É que o médico passa... Você não faz nada disso! O enfermeiro não sabe de nada! Porra! Quando você pega... O enfermeiro é a chupa pomba! Quando você pega uma doença na pomba... É sufrido! Você pegou como? Você é trans? Você é trans? Eu sou casado com a Stephanie. Eu peguei uma doença uma vez, eu peguei... Comei no travequinho do centro, conta! Nesse tempo eu estava tendo muita sorte e eu acabei comendo algumas pessoas diferentes, entendeu? Não era na época de Stephanie! Êêêêêêê! Corta, corta, corta! A caixa vai dar ruim pra caixa! Você não tava lego até agora, cantando aí! Não sei o que! E gritando mamãe! Desmaiou! Quem passou pra tua mulher foi tu? A gente aqui vai funcionar até chegar no nome de Stephanie! Não tem mão! Quando chegar no nome de Stephanie, todos vocês serão homens! Se não, eu boto fogo em vocês tudinho! Aêêêê! Voltando, esse aqui era o Ragnar, dos vikings. Ele gosta de matar pessoas. Você não tá ligado, mas eu tô. Sim, vamos lá. Eu tive uma experiência com ela, foi assim. Uma vez eu peguei enfermeira, me diga mesmo, eu peguei uma verga. Aí eu peguei... Mas eu fiquei uns dias meio sofrido com a rola. Eu podia beber alguma coisa. Não, conta primeiro, só depois você bebe. Só que o bagulho aqui é sofrido. E eu peguei essa doença na minha pomba, velho. Aquela coisa, se eu pingar, você já pegou. Fala pingando, já peguei. Fica pingando, não fica? Aí eu fiquei assim. Quando você ia mijar, não doía? Nossa, doía fogo, fogo. Pior que pedra no rim. O que pedra no rim? Que pedra no rim, rapaz? Que besteira. Passa longe. Bobagem, eu fiquei com a minha rola doendo muito, muita dor na minha pica, velho. E eu fui meundar à doutora, aí eu cheguei ali, bem no batel. Quando eu cheguei lá, ela falou... Hum, não tem plano de saúde? Naturalmente, o restaurante... Ah! Crisipã! Crisipã! Tirei onda, meu, eu cheguei lá pra doutora, eu cheguei pro cara lá e falei assim. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você quer o quê? Eu falei assim, eu tô com problema na minha pica. Ela disse assim, você quer? Vou comer. Eu queria falar com alguém que entendesse que pica, se você quiser chamar uma pessoa. A minha pica estava queimando. Ela me levou lá pra uma sala. Aí eu fui... Olha, que enfermeiro fuleiro do caralho. Aí eu fui entrei lá pra sala, quando eu cheguei lá na sala... Já pegou muita pica aí, enfermeiro? Pegou na puma! Já pegou muita pica? Ele pega! Ele pega, enfermeiro, ele pega! A gente passa a sonda, a gente passa a sonda. Pique desgaste de tirosão. Aí eu fui lá dentro, quando eu cheguei lá dentro, eu sentei e foi... Aí chegou um doutor assim, aí eu disse que um doutor chegou assim, se o senhor quiser chamar uma... Não mentira, chegou uma mulher, é verdade! Quando a mulher entrou na sala, eu disse assim... A senhora, a senhora que vai examinar, ela disse sim, Emerson. Olha, me chamou pelo meu nome. Emerson? Sim. Onde descobri o nome dele? Emerson? Não me compare com ele. Emerson do quê? O meu pau, na hora eu fiquei pensando, se essa doutora passar a mão na minha pomba aqui, velho. Ai, filha da p... Tarado! Não tem morrão, porra. Como é que eu ia com ele? Aí eu falei assim, doutora, se a senhora puder chamar um doutor... Já era na época de Stephanie, não? Não, a Stephanie não fazia parte da minha vida, ela sabe. A Stephanie é uma pessoa má, velho, eu não falo o nome dela. Que a pomba do... Ela tem quantos filhos ela tem, seu? Meu? Ela é uma pessoa agradável, sua esposa. É. Manda um beijo pra ela ali, que eu não assisti. Ela é legal, mas eu tenho medo dela. E aí, escuta aí. Senhora, quando eu cheguei, eu digo assim, do pau, tô falando da Guilherme, a minha experiência. Mas ele vai terminar. Quando ele chegou, que é doutor, eu pedi pra trocar por conta do meu pau ser pequeno. Eu tenho uma rola pequena, você tem um pau grande ou pequeno? O meu é pequeno e torto. Quem falou que é assim? O povo ficou comigo. Foi mesmo? Eu falava, é gostoso, mas é pequeno, eu queria mais. É, você... Você não... No frio... Você sabe, ele conhece seu pau, tá tudo bem. No frio. Você também conhece. Uau, uau. Sua mãe conhecia. Não, 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 não. Ei, agora... A mãe pegou pesado, a mãe pegou pesado. Coração. O pai... Ah, não, o pai, o pai... Enfermeiro, eu lhe digo uma coisa, você já entendeu? Os cabos com a pica pingando. Ei, eu vou dar uma coisa pra você. Olha uma desgraça, eu vou falar pra você. Use camisinha. Use camisinha. Porque eu peguei uma guenorréia que o cara enfiou um pedaço. Pegou o quê? Pegou o quê? Gonho-Gonho. Guenorréia. Pau-voteirando. Menino, aqui no tema, virado na inverno. Eles querem que você fique nove horas sem mijar. Mas só que aquilo te deixa sem mijar, porque você coçou todo o canal da sua pomba, velho. Quando você vai mijar o sal, você mistura com os cortes. Tá sentindo a dor, né, meu amigo? A vida é triste mesmo, eu te amo, velho. Chega a doer a alma. Usa a camisinha! Para com essa conversa. Ah, eu não quero. Usa, seu filho da puta. Olha o Pelé mais gostoso. Eita. Aqui em Turinha. Oh, meu Deus. Da buceta quando te abraça. Oh, meu irmão! Ei! Os sus da camisinha. Uau! Ah! Eu quase perdi o meu pau. Já dizia o poeta, quem não morre não vê Deus. Eu gosto dele porque ele entende você. Eu vou tirar o poeta pra você. Eu sou seu admirador, velho. Eu também sou. Você é muito sabido. Eu sei. Quem não morre... Não vê Deus. Toma, caralho! No Pelé eu vim, no Pelé eu vim. Aqui sabe de negócio! Aqui pica! Diga, pica pofeta! Pelé eu vim, no Pelé eu vim. Você podia me dar alguma coisa pra eu beber? Pode. Uau, uau. Você quer Jack de Mel ou tá tranquilo? Quer um golinho desse aqui? Não, ele fica retardado. É? Já é. Desculpa, mas... Qual foi o pior lugar que você já trabalhou? Cara, acho que foi no Hospital de Trauma de Curitiba, que daí eu vi de tudo. O que que é trauma? Acidente. Acidente. Trauma é fratura e tudo, acidente. Tudo que era de acidente de região metropolitana, BR, tudo ia pra nós. Que daí é no... Eu posso falar no Hospital do Trabalhador. Que é o que você vê de tudo. É foda. Desde quebrado até cirurgia de outras coisas que não tem a ver. Mas o Gil está fazendo show, certo? Sim. Eu vou fazer uma pergunta e ver se você prefere. Não. Pelo amor de Deus. O que você acha melhor? Fazer show ou tratar de pessoas? Não me trata não! Na verdade... Nós tratamos de pessoas também. O amor salvou a vida. Não, mas se foder que você pode... A cara já pode falar? Ah! Não, só um minuto. A caixa pode. Me dê dois minutos. Calma, deixa ele falar. Deixa ele falar, a caixa. Fazer show ou tratar paciente? Ele faz as duas coisas. Eu vou ser sincero. Sincero. Fazer show. Fazer show, claro. Porque é muito pesado. O ambiente hospitalar é pesado pra caralho. Tem pesadelo quando uma pessoa morre? Oi? Tem pesadelo quando uma pessoa morre? Tem, tem, tem. Nossa, cara. Esses negócios de falar que vêem negócio no hospital é... Que vêem? Que vê, vê. Ah. De noite, de madrugada. Fantasma, fantasma, fantasma. A mãe desse aqui passou... A mãe de quem? Não, não, não. O pai, o pai, o pai. Não o pai. Não, não, não. Não dá. Foi por causa de pessoas como você que a mãe dele morreu. Você matou a mamãe! Ele matou a mamãe! Deu gatilho, deu gatilho. Não, é... Ele matou a mamãe! Não, 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 não. Tá, mas agora vamos mudar de pau pra cacete. Pra você ficar mais feliz. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Você tá fazendo show pra caralho hoje em dia. Fazendo um monte de show. Certo? Graças a Deus. Então, qual lugar que você não fez show ainda e você queria fazer? Tio Verão, eu não fiz e quero fazer na Bahia. Bahia não foi. Você foi pra caralho. Já foi bastante. É maravilhoso a Bahia. É. Pessoal caloroso pra caralho. Um sonho. Um sonho daqui 10 anos e falar, cara, tô vivendo da comédia ainda. Amém! Porque eu... A época que eu saí do hospital, eu sentei na frente da diretora do hospital e ela falou... Não, você não trabalha mais no hospital hoje em dia? Não. Faz um ano. Um ano que eu não trabalho no hospital e a... Não entendi o que ele falou. Eu também não. Eu rio o avulso. Não, ele é muito bom. E a gente ri à toa. Te amo. Ei, ei. Ele matou tua mãe. Não esqueça. Desculpa. Isso, você fala... Não, não. Paim, paim. Se a mãe gosta de você, sonha. E o resto é tudo fácil. Isso é verdade! Isso é verdade! Eu sentei na frente... Assassina a mãe. Assassina a mamãe. Fale comigo, velho. Eu sentei na frente da... Ele matou a mamãe. Da diretora do hospital. Ele matou a mamãe, fez a casa. Ela ia morrer com a casa. Não, eu trabalhava... Eu preciso que vocês fechem a casa. Eu trabalhava com o magro. Não trabalhava em Curitiba. Você matou a mamãe, velho. Não, ela morreu lá no Nordeste. E aí? Mentira! Morava aqui em Bairro Agua Verde, Rua Santo Amaro. Caralho. Uau, uau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu perdoo ele! Ele não matou a mamãe. Você não tem mão. Mas você ajudou. Eu seguro aqui pra você. Você que é enfermeiro, trabalha na sala do show, é maravilhoso, eu já assisti. Você que já adoeceu, é bom também. E você que vai ficar doente, que não tá livre da doença. Vai lá que é a cura. Você vai cair na mão dele. É a cura. Obrigado, meu amigo. Obrigado, tamo junto, Ceará. Obrigado. Fecha a caixa. Fecha a caixa. Fecha, fecha, fecha. Deus é bom! O tempo todo. Amém. Uau, uau!